Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com pesquisa Olímpica Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o remo masculino, a prova do esquife quádruplo, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021, e indicando os países candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. A prova do esquife quádruplo ingressou no programa olímpico em 1976, nos Jogos Olímpicos de Montreal, desde então vem sendo disputada, e a Alemanha, com sete vitórias em 11 edições olímpicas, é a grande potência dessa prova. A Alemanha Unificada possui quatro títulos, a Alemanha Oriental foi duas vezes campeã, e a Alemanha Ocidental venceu uma vez. Em 2016, a Alemanha também foi a campeã da prova nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Em 2017, o campeonato mundial teve a vitória da Lituânia, quase dois segundos à frente do Reino Unido, e a Estônia, que havia sido medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, também conquistou a medalha de bronze no campeonato mundial. Portanto, Lituânia, Reino Unido, Estônia, entre as grandes forças da prova. A Holanda obteve a quarta colocação, com uma marca de alguns centésimos, 50 centésimos, atrás da Estônia. A Polônia ficou na quinta colocação, e o sexto lugar ficou com a Noruega. Vencedores da final B, a Nova Zelândia ficou na sétima colocação, e a Alemanha, em oitavo lugar. Um total de sete países europeus, entre os oito melhores, e apenas a Nova Zelândia, da Oceania, furando esse domínio europeu. Nas etapas de Copa do Mundo, a Lituânia teve um grande resultado, venceu duas etapas, a de Belgrado e a de Lutzerna, e o Reino Unido acabou campeão na etapa de Poznan. Além disso, o Reino Unido ficou na segunda posição, na etapa de Lutzerna, e em terceiro lugar na etapa de Belgrado. A Polônia também obteve duas medalhas nessas etapas, a Holanda e a Noruega também chegaram ao pódio. O campeonato mundial de 2018, a Itália acabou se sagrando, vencedora, derrotou a Austrália, conseguiu uma vitória com mais de um segundo de diferença em cima da Austrália, a Austrália ficou com a medalha de prata, e a Ucrânia foi a medalhista de bronze nesse campeonato mundial de 2018. Curiosamente, nenhum desses países foi medalhista no Mundial de 2017. Além disso, a Nova Zelândia ficou na quarta colocação, apenas 11 centésimos atrás dos ucranianos, e a Holanda também, na casa de 5 minutos e 37, ficou em quinto lugar. A Polônia em sexto lugar, mais uma vez presente entre os finalistas, mas sem chegar ao pódio. E o Reino Unido, que foi medalhista no Mundial de 2017, e a Alemanha campeã olímpica, ficaram respectivamente na sétima e oitava colocações. Nas etapas de Copa do Mundo, o Reino Unido dominou as etapas de Belgrado e Luzerna, a Itália foi vencedora na etapa austríaca, a Itália, aliás, campeã mundial, e a Holanda, Holanda e Alemanha conseguiram medalhas em duas etapas, e também em Noruega e Polônia, uma medalha cada um. Então, a prova foi adquirindo uma configuração diferente, com vários países se credenciando como forças, e o campeonato mundial de 2019 teve a vitória da Holanda, a Holanda finalmente conquistando a medalha de ouro, a Polônia ficando na segunda colocação, e a Itália ficando com a medalha de bronze. A Holanda conseguiu quase 4 segundos de diferença em relação à Polônia, a Polônia brigou com a Itália pela disputa da medalha de prata, e a Itália, com muita folga, garantiu a medalha de bronze quase 5 segundos à frente da Austrália. A Alemanha ficou na quinta posição, a Alemanha que não conseguiu medalha dentro dos mundiais desse ciclo olímpico, e a China causando grande surpresa com o sexto lugar. A Noruega e o Reino Unido, com destaque na final B, chegaram na sétima e na oitava colocação. Há seis países da Europa, entre os oito principais do mundo, um da Oceania e um da Ásia. Curioso notar também que apenas a Itália conseguiu conquistar medalha em dois campeonatos mundiais nessa prova. Portanto, tivemos oito países dividindo entre si nove medalhas de campeonato mundial. Nas etapas de Copa do Mundo, a Polônia demonstrou uma grande hegemonia, mas na etapa búlgara, a etapa búlgara foi fraca, tecnicamente, com a Moldávia pegando medalha de prata e a Romênia bronze. A etapa polonesa tivemos, a Austrália e Nova Zelândia não pode, e na etapa holandesa, em Roterdã, a Polônia mais uma vez assegurou a vitória à frente da Alemanha e de Holanda. Em 2021, 2020, tivemos a ocorrência da Covid, a Covid atrapalhou, a pandemia da Covid atrapalhou a realização das competições, adiou os Jogos Olímpicos. E na Copa do Mundo, em 2021, a Estônia garantiu a vitória nessa etapa de Zagreb, na Croácia, à frente da Polônia e da Alemanha. Curioso notar que essa etapa de Zagreb, em muitas provas, não foi uma etapa muito forte, mas nessa etapa de... nessa prova do Skiff Quadro, apresentou um bom nível. O resumo geral das provas, em 2016, a Alemanha campeã dos Jogos Olímpicos, com a Austrália, ficando com a medalha de prata e a Estônia, sendo a medalhista de bronze. E os campeonatos mundiais, com uma grande variedade de países, chegando ao pódio. A Lituânia, campeã mundial em 2017, com o Reino Unido conquistando a medalha de prata e a Estônia, a medalha de bronze. A Itália, vencendo o mundial de 2018, com a Austrália, ficando com a medalha de prata e a Ucrânia, com a medalha de bronze. Ou seja, seis países já diferentes, frequentando esses pódios mundiais. E em 2019, a Holanda, conquistando o título mundial, de forma até tranquila, à frente da Polônia, que dominou as etapas de Copa do Mundo, com três vitórias. E a Itália, ficando com a medalha de bronze, sendo o único país que conquistou medalha em mais de uma edição do campeonato mundial, nesse ciclo olímpico, 2017 e 2021. Nas etapas de Copa do Mundo, 2017, o domínio da Lituânia, com duas vitórias. O Reino Unido, com três pódios. A Polônia, também, com dois pódios. Nas etapas de 2018, o domínio do Reino Unido. Novamente, o Reino Unido, duas vitórias. Uma para a Itália, Holanda e Alemanha, com dois pódios cada um. E em 2019, a hegemonia polonesa, conquistando três vitórias nas etapas de Copa do Mundo. Vários países dividindo medalha entre si. Entretanto, no campeonato mundial, a vitória ficou com a Holanda. Em 2021, a vitória solitária da Estônia. E nos campeonatos da Europa, analisando até que o continente europeu é a grande força dessa prova do esquife quadro, nos campeonatos europeus, Itália e Holanda, os campeões mundiais de 2018 e 2019, dividindo entre si os títulos europeus de 2018 a 2021. Com a Itália ficando em segundo lugar nas duas ocasiões em que a Holanda foi campeã. E a Holanda ficando em segundo lugar em 2021. Portanto, Itália e Holanda ficaram em primeiro ou segundo lugares de 2019 a 2021. E a Itália ainda foi campeã europeia em 2018 e medalhista de bronze em 2017. A Lituânia também teve uma boa participação com o título europeu de 2017, mesmo ano em que foi campeã mundial. Obteve a medalha de prata no campeonato europeu de 2018 e em 2020 ainda alcançou a medalha de bronze. Portanto, nos campeonatos europeus, Holanda, Itália e Lituânia, foram os países com melhores desempenhos. Curiosamente, os mesmos países que conquistaram os títulos mundiais de 2017, 2018 e 2019. Interessante essa relação. Nos Jogos Asiáticos, os países com desempenhos fracos, a Índia campeã à frente da Indonésia e da Tailândia, e no campeonato pan-americano. A Argentina sobressaindo-se sobre Cuba, nos Jogos Pan-americanos, a Argentina se sobressaindo em relação a Cuba e México. Então, esse é o raio-x dessa prova do esquife quadro, do masculino. Um domínio europeu, com Polônia, Lituânia, Holanda, Reino Unido e Austrália se destacando. E curiosa a ausência da Alemanha no pódio dos campeonatos europeus. Na lista, pelas condições de favoritos, lutando por medalhas de ouro, Holanda e Itália são as grandes forças dessa prova. A Polônia também entraria nessa disputa por medalha de ouro pelos grandes sucessos que teve nas etapas de Copa do Mundo de 2019. Lutando por pódio, Ucrânia, Austrália, Alemanha e Reino Unido. Talvez fosse prudente também colocar aí a presença da Lituânia. Também a Estônia. Deixa eu ver a Estônia no campeonato europeu e no campeonato mundial. Não, a Estônia realmente não está... Itália, Austrália, Polônia, Ucrânia, realmente são esses os países que dominam. Eu tiraria a Lituânia dessa condição de zebra. E vai depender da configuração também da equipe da Lituânia. De repente a Lituânia prefere dar uma ênfase ao esquife duplo ou então colocar os seus melhores atletas no esquife individual. Enfim, a Lituânia tem essas opções. Então, lutando por medalha de ouro, Holanda, Itália e Polônia. Com a Holanda e a Itália sendo os últimos campeões mundiais e dominando os últimos três campeonatos europeus. Aliás, os últimos quatro campeonatos europeus. A Ucrânia, Austrália, Alemanha, Reino Unido e Lituânia lutando por medalha, países sem condições de chegar ao pódio. E na condição de zebra, China, Noruega, Nova Zelândia, Estônia e Moldávia. A Estônia já não está grande coisa nessa prova. Teve um resultado mais recente de mundial. Foi o pódio em 2017 apenas. Mas a Estônia é medalhista de bronze olímpico. Vamos ver como ela vai sair nas competições desse ano para poder realmente aquilatar qual é o nível do remo dessa equipe da Estônia, dessa equipe do Skiff Quadro. No Top 5 temos a Holanda como grande força, quarta no Mundial em 2017. Em 2018 foi quinta colocada, mas em 2019, depois de duas vezes finalista, alcançou o título mundial nas etapas de Copa do Mundo. Um desempenho até, de certa forma, modesto, somando três medalhas de prata e uma de bronze nessas etapas de Copa do Mundo. A Itália, campeã mundial em 2018, ganhadora de uma medalha de ouro na Copa do Mundo, também do mesmo ano. Em 2019 foi medalhista de bronze no campeonato mundial. E, entretanto, foi o único país que conseguiu, dentro desse ciclo olímpico, conquistar medalha em dois campeonatos mundiais. A Polônia, quinta colocada no Mundial de 2017, sexta no Mundial de 2018, em 2019, finalmente chegou ao pódio para conquistar a medalha de prata. É a mesma trajetória, uma trajetória parecida com a da Holanda, finalista em 2017 e 2018, e no pódio em 2019. Entretanto, a Polônia tem a seu crédito a conquista de três medalhas de ouro nas etapas de Copa do Mundo de 2019. E, por fim, a Austrália, prata olímpica, prata no Mundial de 2018, quarta colocada no Mundial de 2019, embora tenha também uma participação tímida nas Copas do Mundo com uma medalha de prata. Falta ainda a Alemanha, a Lituânia, a Estônia, nesse grupo de países, mas a Austrália, a Polônia, a Itália, a Holanda, está faltando mais um aqui embaixo, foi o Reino Unido. Coloquei o Reino Unido, mas não vejo o Reino Unido em condições de brilhar, não. Prata no Mundial 2017, um bom desempenho na Copa do Mundo, só que 2018 não conseguiu chegar à final A, 2019 também não, ficou em segundo lugar na final B, e o grande resultado mesmo, além da medalha de prata no Mundial 2017, foi a conquista de duas medalhas de ouro nas etapas de Copa do Mundo de 2018, mas que não resultaram um bom desempenho no Campeonato Mundial, ficando apenas na sétima posição. Reino Unido, Austrália, Polônia, Itália e Holanda, os países com o melhor destaque, com o maior destaque, dentro desse ciclo olímpico. Embora eu creia, também eu acredite que a Lituânia teve uma participação até melhor do que a do Reino Unido. Bem, vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Souvurs, blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com pesquisa olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio. Espero ter gostado, obrigado, até o próximo vídeo.